Bem gente, estamos aqui, olha aonde, da onde sai a água, essa famosa água de Valença, não é verdade? É, vamos mostrar pra vocês agora, vem comigo, vem comigo, eu vou mostrar pra vocês, olha a situação da represa A represa, aquela que manda água pra Valença, né, que tá nas revistas aí da Nova Cedai, o Rio Guandu Aquela coisa de Guandu, aquela coisa bonita, né, grandona, mas Valença a realidade é diferente Olha, mostra Renato, mostra ali, tudo entupido, é essa água que vai pra Valença É esse trabalho que eles estão tendo, você vendo, olha só, olha, a bambuzada do inferno, tudo entupido, tudo jogado Quem conhece, olha gente, quem já viu, olha aqui comigo, quem já viu essa situação, né, quem viu isso aqui antes, meu Deus Era um mar, olha, era uma coisa bonita, né, grande, muita água, tudo tratado Olha agora, o brejo tá tomando conta de tudo Eu tenho informações aqui no bairro que eles eram pra limpar esse córrego Limpar, represar de novo essa água E dava pra iniciar um tratamento aqui também Mas é verdade, né, eles querem meter um hidrômetro na cidade Entrando em tudo quanto é lugar, ainda com mentirinhas de revistas Mostrando o planejamento de como vai cobrar E a situação aqui é grave Eu também quero fazer uma denúncia ao Ministério do Trabalho, hein Aqui no setor onde o pessoal tá trabalhando Olha, o negócio é feio O negócio é feio Até radiação tem aqui A água, quando chove muito aqui A água entra pra bomba São seis mil quilowatros lá Ó, o negócio aqui é feio Ministério do Trabalho Manda uma fiscalização que urgentemente Os funcionários vão ser pegos de surpresa Banheiro tudo podre Uma imundice Dormem no chão Uma coisa horrível É aonde? É a fonte, né? A fonte da cidade Então quando eu falo, gente Pode falar que é sensacional É não sei o quê Pode falar o que quiser Mas uma imagem vale mais que mil palavras Observe, mostra de novo Olha aqui, olha Mostra, Renato A água de Valença Olha aí, olha que coisa linda, gente Olha E eles vão pra rádio Eles vão pra cama dos vereadores Olha Que não sei o quê Que não sei o quê Não é verdade? É o hidrômetro Vamos economizar água E tudo podre Aqui é o exemplo Que essa turma tá dando Essa turma tá dando pra nossa cidade E vocês tão vendo agora no meu programa João Batista na TV Tá aí essa pouca vergonha Não vem com essa conversinha De botar a revista do Rio de Janeiro Aqui não é capital de São Paulo Muito menos capital do Rio de Janeiro Aqui é uma cidade de povo hordeiro É Valença Então Valença Olha só A água Como é que eles estão tratando a água Que vai pra nossa cidade Mais informações também Os postes Dá pra mostrar, Renato? Esses postes Que vem aí Seis mil volts pra cá Todos os postes Estão caindo Meu Deus do céu Observe que denúncia grave Que eu estou fazendo Os postes Que traz essa energia pra cá De Valença Até que o setor aqui Da bomba Todos os postes Sem aterramento E caindo Denúncia feita Que o Parahai Não tá todo podre Aquelas coisas Que botam pra baixo Do Parahai Que eu não sei Madeira, pedra Tudo acabado Se bater um raio aqui Olha É uma desgraça total Gente, pelo amor de Deus E vocês com essa conversa aí Na revista Tem que botar A foto desse rio aqui Não é do Guandu, não Do tratamento lá do Guandu do inferno É daqui de Valença João Batista na TV E vocês podem falar o que quiser Esse pessoal anônimo aí, né? Os comissionados Podem falar o que quiser Já me chamaram de pedófilo Traficante Assaltante de banco Preso por várias vezes Pessoal alimentícia Mas ninguém pode tirar Só Deus Essa imagem aqui Mostra de novo, Renato Ninguém pode tirar essa imagem Uma imagem Vale mais do que mil palavras Então aqui Quem tá passando Pode falar que é um cachorro Mas é verdade Que eu tô dizendo Não é papelucho De Rua dos Mineiros, não, Renato Não é papelucho, não É imagem Uma imagem Vale mais do que mil palavras Atenção, atenção Denúncia exclusiva Aqui do João Batista na TV Atenção vocês aí, olha Vocês aí Tem que fiscalizar isso aqui Porque o negócio tá feio, hein A coisa aqui tá preta Preta mesmo Atenção vocês Da onde? Do Ministério do Trabalho É, Ministério do Trabalho Manda o fiscal aqui Manda Pega de supetão o rapaz Que trabalha aqui Que nojeira Que imundice É uma coisa de doido Sem para-raio Seis mil votos Vindo pra cá Os postes tudo bambu E isso aqui Tudo entupido E agora, gente Conta outra, né Essa historinha Da galinha Que o trem matou Nessas revistas Nesses acertos Nessas reuniões E vão pra essa rádio aí E ficam Não sei o que Com você Bonito, gostoso Bonito, alto Bonito, sensual Me poupe, poxa Vamos pro próximo bloco Daqui a pouquinho eu volto Estamos apresentando o programa João Batista na TV Tchau 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 Tchau